Placa, admite-se pessoal E todo mundo sabe, o RH bem conhecido aqui Porque eles contratam recém-chegados Ouvi alguém que tem vaga de trabalho lá Não sei se tem ou se não tem vaga de trabalho Mas vou lá ver Aqui são as vagas de trabalho Só que assim, tem muito mais vagas lá dentro Esse RH, esse Recursos Humanos É super conhecido por contratar recém-chegados Eles fazem seu nisso E se a pessoa for a gente boa quando eu tenho sua manifestação de interesse Mais uma placa, admite-se pessoal Pega Pra lá no teu Um chip pra dentro Pra você que não me conhece Depois eu vou mostrar A Mila Britoc Olá, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal Pra você que não me conhece Eu sou a Mila Britoc E aqui eu desvindo os segredos de Portugal E como vídeo sobre o trabalho Foi bem interessante Foi um vídeo que vocês amaram Que eu coloquei aqui, né Que eu fiz um vídeo no intuito de mostrar pra vocês Como tem bastante vaga de trabalho aqui em Portugal Hoje eu vou mostrar as vagas que tem pra recém-chegados Porque naquele vídeo eu mostrei muitas empresas que não contratam recém-chegados E me perguntaram E me perguntaram Mas Mila, mas por exemplo, a Zara não contrata quem está chegando E isso é verdade Primeiro que eu gostaria de deixar claro Pra você que está vindo agora pra Portugal Ou pra você que chegou por agora Existe uma regra aqui em Portugal Que em empresas multinacionais O governo isenta elas de alguns impostos por 10 anos Só que em contrapartida Para essa empresa ter essa isenção Ela é obrigada a somente contratar portugueses Ou pessoas que têm autorização de residência aqui em Portugal Então são empresas que elas não vão te contratar a princípio Senão elas vão sair dessa regra dos 10 anos de isenção Então saiba que sim Não são todas as empresas que podem te contratar em início Por mais que elas queiram Que elas gostem do seu trabalho Não são todas as empresas que podem te contratar Você com os documentos básicos Só que assim Eu até já falei em uma live aqui anterior Em um vídeo anterior aqui no YouTube Pra vocês não se prenderem A empregos que não são seus Esse emprego, sei lá Você fez a entrevista A empresa gostou de você Só que precisa de todas as documentações E autorização de residência E você fica triste Se põe numa fossa sem fim Porque não conseguiu trabalho Então, aquele trabalho, meu amor Nunca foi seu Porque eles só contratam Quem é cidadão Ou quem tem autorização de residência Então bola pra frente Ok, tudo bem E procura algo Que vai querer Que vai te aceitar Com suas documentações iniciais E tem muita empresa Que te contrata aqui Com seus documentos iniciais E é isso que eu vou mostrar No vídeo de hoje, tá? Eu vou mostrar trabalhos Pra imigrantes recém-chegados Que tem só os documentos iniciais Que tem, por exemplo NIF Conta no banco, tá? E atestado de morada Que é o que precisa Pra você fazer um contrato de trabalho E a empresa fazer o NIS pra você Eu vou mostrar Empresas que contratam recém-chegados Tá? Se você não tiver muita experiência Se você não tiver Um emprego Que é muito necessário no país Provavelmente você vai cair Ou na restauração Que é na área de bares e restaurantes Ou no setor fabril, tá? Porque eles contratam Sem experiência Ainda faz sua documentação Que é na área de fábrica E hoje eu vou mostrar Como é Como é que tá a demanda Aí na área de fábrica Aqui em Portugal Mas por que hoje Eu vou mostrar logo fábrica? Porque fábrica Quando vocês chegam aqui Vocês vão ver Que é o trabalho Que todo brasileiro Recém-chegado quer Primeiro porque é de segunda a sexta Não trabalha feriados Tá? Se um feriado, por exemplo Cair na quarta Eles enforcam Quinta e sexta Então você fica Naquela folgona ali Tá? Tem férias mensais No mês inteiro Que a fábrica A fábrica fecha Normalmente em agosto Em setembro Dependendo do lugar A fábrica paga certinho No dia certinho Todas as horas extras Que você faz A fábrica paga também Direitinho Sem falar nos outros benefícios Que também eles pagam Adicional noturno Enfim É um dos melhores ambientes Para se trabalhar Principalmente para recém-chegado Tá? Porque vamos dizer assim Que é menos pesado Apesar que não existe Trabalho menos pesado Não existe trabalho fácil Existe trabalho Então Mas é um trabalho assim Mais tranquilo Principalmente para quem está chegando Então Eu não sei a princípio O que eu vou encontrar hoje Tá? Nesse vídeo Eu não sei se eu vou encontrar Muitas vagas Poucas vagas Mas assim Eu conheço Portugal Eu já moro aqui em Portugal Há três anos E eu sei que tem trabalho Sempre aqui Então tipo Eu vou de olho fechado Tá? Então eu tenho aí Duas horinhas Eu vou procurar em duas horas Sendo que Eu vou no segundo Maiopolo industrial de Portugal Que é em Vila Nova De Famalicão Tá? Então eu vou para lá Vou dar uma olhadinha Nas fábricas Num polo Enfim Lembrando que eu vou Filmar as placas Mas deixo logo bem claro No início desse vídeo Que fábricas Normalmente Elas não deixam placas Eu vou tentar encontrar placas Mas normalmente Elas contratam por RH Tá? Que é Empresas de Recursos Humanos Mas de prática Normalmente não tem placa Mas vamos lá Ver se a gente acha alguma coisa Eu sei que aqui Tem demanda de trabalho Eu vou confiando nisso Que sempre tem mão de obra Que sempre tem Sempre tem trabalho disponível Aqui em todos os ramos Para quem é recém-chegado Ou para quem não é Tá? E é isso que eu vou mostrar Para vocês hoje Se realmente tem trabalho Ou não Em Portugal Para quem tem os documentos iniciais Então vamos ao vídeo Já sabe que meu vídeo É bom Já deixa seu like É uma mãozinha que tem aqui embaixo Tá? Já deixa seu like E não se esquece De se inscrever no canal Aqui do lado Tem a minha carinha Clica aqui no meu rostinho Tem um botão vermelho Escrito inscreva-se Ou inscrever-se Clica nele Tá? Pronto Gasta dois segundos Do seu tempo Você já deixou seu like Ajuda bastante Para o meu trabalho Fortalece demais O meu trabalho aqui Todos os vídeos Que eu faço E todas as informações Que eu passo para vocês 100% gratuita Tá? E 100% Mostrando não só os dados Mas mostrando também Na vida real Como é aqui em Portugal Tá certo? Então já sabe que meu vídeo é bom Deixa seu like E vamos ao vídeo E agora vamos para a Vila Nova de Famalicão Tá? Eu nunca fui para a Vila Nova de Famalicão De carro Talvez eu passe em Visela também Não sei Mas vamos ver A princípio vamos para a Famalicão Se der tempo a gente vai para a Visela Eu nunca fui de carro Então é a primeira vez Eu não sei o que eu vou encontrar Eu sempre vou para a Famalicão De ônibus Que é auto carro Primeira vez que eu vou de carro também Vamos mostrar um pouco Do caminho para vocês E a gente vai conhecer juntos E vamos ver se a gente consegue trabalho Olha, em 5 minutos Andando de carro Essa empresa aqui É entre Guimarães e Famalicão Tá? Tá com placa Admite-se pessoal E todo mundo sabe Que fábrica É conhecido por Pegar recém-chegados Ó, parei aqui O carro Tem ponto de ônibus Na frente da fábrica Ou seja Quem não tiver carro Consegue vir de transporte público Trabalhar E agora Eu vou no RH É um RH bem conhecido aqui Porque eles Contratam recém-chegados Vou ver o que tem de vaga de trabalho lá Não sei se tem Ou se não tem vaga de trabalho Mas vou lá ver Sempre tem Porque eu moro aqui É um tempo No começo Me ajudou Me socorreu bastante E pode ser útil para ti Eu vou entrar agora lá Vou colocar mais Que é aqui Subindo essas escadinhas Eu vou lá ver o que tem Disponível Cheguei no RH Tem uma senhora lá dentro Não sei se ela vai deixar eu filmar Mas vamos lá Aqui são as vagas de trabalho Tem aqui Operador de fundação Tipo Modelista Empregado de limpeza Operador de produção Empregado de armazém Motorista de distribuição Com a carta do Brasil Já dá para dirigir Cortador de carnes Que é tipo açougueiro Costureira Só que para ser atendida Aqui presencialmente Tem que marcar Tem que fazer marcação Ou seja É só chegar Entrar Tem que marcar antes Estava andando com o carro Aí vi essa placa Cadê meu Deus Cadê ela Aqui Nessa fábrica Aqui Armindo Fernandes Gomes Obras públicas Essa daqui Eu não sei se aliás não É Fernandes Gomes Deve ser para a área de construção Em obras É construção Aqui ó Admite-se pessoal Tá contratando É para construção Tá gente Não tem que ver Mas tipo A gente achou a primeira vaga Aqui no polo industrial Aqui é um polo industrial Tem indústrias aqui No caminho inteiro Até lá em cima Só que outro exemplo Por exemplo Tem placa Essa daqui Não tem placa de nada Uma fábrica de plásticos Tá Mas tem recepção Lá dentro é a recepção Você pode entrar E perguntar se tem vaga Você pode deixar o seu currículo Tá Tem várias fábricas Tem essa aqui Tem aquela Lá embaixo tem outra As que não tem placa Você pode entrar na recepção E deixar o seu currículo Porque eles não põem placa Mas às vezes tem trabalho lá dentro Gente Eu estou vindo de carro Tá Então tipo Não dá para eu ver Se tiver plaquinha pequena Mas olha Essa empresa aqui ó Eu sei porque Eles me mandaram mensagem Esses dias Essa empresa aqui ó Grupo Primuro Deixa eu ver se eu consigo pegar Aqui ó Também na parte industrial De Formalicão Ali ó Deixa eu ver se tem aqui Isso que dá para vocês verem O Grupo Primor Essa empresa aqui ó Tá vendo Grupo Primor Eles contratam Também recém-chegado Tá E é para trabalhar Tipo em açougue Essas coisas É para cortar carne Fazer essas coisas Mas é uma linha de produção Né De carnes Enfim Mas é uma linha de produção E eles estão contratando Apesar de não ter placa grande Aqui escrito na frente Eles contratam por RH Eles estão contratando Só que você tem que ir lá Na recepção E deixar seu currículo Outra coisa que eu queria falar É sobre a fábrica Que a gente viu De construção civil Para a parte pública Tá Se recém-chegado Pode trabalhar Como construção civil Na parte pública Pode Inclusive eu coloquei Um Fábio Um amigo meu Para trabalhar Fazendo o asfalto De Paf Paf é uma cidade Tá E era para serviço público Ele trabalhava para uma empresa Que prestava serviço Para uma empresa de serviço público Que asfaltava a cidade E botava aquelas pedrinhas De paralelopípedo Sabe Enfim E ele não tinha nisso Foi essa empresa Que deu nisso para ele E pagava 800 euros Na época Há dois anos atrás Foi quando eu coloquei Mas assim Sim Você tem como se candidatar também Olha Passando rapidão aqui Outra fábrica Que precisa de motorista De pesados Não sei dizer onde estamos Mas Tem aqui mais essa Aquela placa Onde eu vi Que tem precisa de motorista De pesados É aqui Foi aqui nesse lugar Business center Era aqui que estava a placa É que eu estou de carro Meu povo Então estou procurando As vagas dentro do carro Cara Estou arriscando minha vida Por vocês Estou aqui no acostamento No canto No meio de uma estrada Dá para ver aqui Essa Ui Desculpa Aqui ó Deixa eu ver se eu dou um zoom Para você ver Aqui ó Está vendo Precisa-se De costureira É nessa fábrica aqui ó Na verdade aqui tem Três fábricas Deixa eu tentar Mostrar para vocês Aqui dentro Aqui dentro tem essa aqui E outras duas Lá embaixo Mas também está pegando Inclusive No meio da Para quem não sabe né Eu fiquei desempregada Me mandaram embora E eu não estava conseguindo Trabalho em lugar nenhum E o que estava em alta Era a costura E aí eu peguei um trabalho Como costureira Não sabia Me falaram Também não tinha placa Na frente da fábrica Me falaram Ó Mila A fábrica tal Estava contratando Costureira Eu falei Mas eu não tenho experiência E mesmo assim Eles Deixa eu Ui pessoal Mesmo assim Eles me contrataram E eles me ensinaram Eu fiz corticose Fiz ponto corrido Enfim Eu fazia máscaras E ganhava 700 euros 800 euros Deu para desenrascar Fiquei dois meses Nessa fábrica Fazendo máscara Só que assim Estava pensando de dinheiro Tinha que desenrolar Minha vida Tinha contas para pagar E eu sou Assim É trabalho É honesto Eu estou dentro Não sabia fazer Fui sincera para a senhora Falei Eu não sei fazer Eu tenho uma noçãozinha Mas tipo Eu não sei nem para onde vai Ela pegou Me ensinou E em uma semaninha Eu aprendi Comecei a costurar Inclusive Depois eu coloquei O Matheus para dentro O Matheus também Ficou costurando Fazendo máscara No meio aí Dessa loucura Que foi Essa crise econômica Mas o importante Era não desistir E pagar as contas Agora vamos ver Se a gente encontra Mais coisa aqui No parque industrial Gente Adoraria ficar com vocês aqui Só que eu já cheguei E comecei a procurar Emprego tarde Já está escurecendo E por último Essa aqui A Dauper É uma fábrica de facas Dauper É uma fábrica de facas E eles estão precisando Também Admitem-se Trabalhadores E é isso A última fábrica Porque já está ficando Bem escuro Aqui em Portugal E como aqui é outra cidade A gente precisa pagar pedágio A gente para no primeiro pedágio E só tira esse bilhetinho Tá Aí agora a gente Vai ali Aí você pega Coloca ali na maquininha Vai lá Teu Mostra esse povo Com chip Para dentro Esse é a partidinha preta Para dentro A máquina Comece o ticket Você põe seu cartão E aqui você não põe senha Aqui você tira Põe E já está E abre aqui na frente Para não se passar Se você me acompanhou Até aqui Muito obrigado Vamos terminar o vídeo Aqui no fundo Desse pólo industrial Já está até caindo o sol Já está até ficando de noite Como sempre a gente começa o vídeo Eu também já comecei No finalzinho da tarde Mas enfim Já está ficando de noite Obrigado por acompanhar O canal até aqui Deu para você ter parâmetros Se tem trabalho Ou não Para recém-chegados Aqui em Portugal Que não tem tanta experiência assim Agora você pode tirar Realmente as suas próprias Conclusões E não esquece De deixar seu comentário Aqui embaixo Eu respondo todos os comentários Qualquer dúvida Que você tenha Qualquer sugestão Que você tenha Para o próximo vídeo Comenta aqui embaixo Que eu te respondo Não esquece De se inscrever no canal Aqui do lado Tem minha carinha Clica nela E clica no botão De inscreva-se E se você quer fortalecer Ainda mais o meu trabalho Tem uma mãozinha aqui embaixo Que é assim Que é o like Já deixa seu like Dá uma mãozinha aqui Custa 3 segundos Não custa nada No seu tempo E é super rápido Sem falar aqui Notícias diárias de Portugal É no meu Instagram Então se você quer saber Notícias diárias Sobre Portugal Fronteira que abre Fronteira que fecha Que precisa para entrar Qual formulário que precisa Qual formulário que não precisa Mudou isso Mudou aquilo Tudo sobre Portugal É no meu Instagram Eu vou deixar o link Aqui em cima Clica aí no link Que dá direto no meu Instagram Que também é o Milabre Talk Igual o Youtube Tá certo Obrigada por me acompanhar Até aqui E para não esquecer Curte Comenta Compartilha Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo